Abertura Olá, muito boa noite. Já faltam menos de 24 horas para o arranque da edição 57 do Rally Vinho Madeira. Hoje cumpriram-se os últimos reconhecimentos. Foi dia de passar também em revista a mecânica dos carros para o teste final de amanhã de manhã no check-down em Água de Pena, com o Parque de Assistências a ficar situado no Parque Desportivo. Hoje o Madeira Tecnopolo ficou repleto de máquinas e pilotos e adeptos para as verificações técnicas e documentais. As 55 equipas passaram no exame feito pelos comissários técnicos. Contagem decrescente para o Rally Ir para a Estrada já começou. Esta quarta-feira foi dia de verificações técnicas, um dia de mais trabalho e responsabilidade para os copilotos. A nossa responsabilidade basicamente é tudo o que está relacionado com a parte documental, desde fichas técnicas, passaportes técnicos, licenças desportivas, BIs, cartas de condução, sou piloto ou copiloto, de ver a carta de condução presa não pode participar num evento, como é óbvio, não é? Obviamente nós temos que facultar sempre a documentação, nomeadamente os documentos do carro, as licenças desportivas, para a organização dos respectivos rallies terem a certeza que estamos conforme os regulamentos, não é verdade? Nós fazemos um rally e temos que passar em troço de ligação. Troço de ligação não estamos em rally, estamos em troço de ligação, é circular como um carro normal. E para isso temos que estar de acordo com a legislação e a polícia pode-nos mandar parar num troço de ligação e pedir os documentos, que é um direito que assiste às autoridades. Para garantir a segurança das equipas e que a competição é justa e legal, as viaturas são todas verificadas, até o material suplente é alvo de vistoria. Cada carro destes pode ter, vou dar o exemplo, pode ter um turbo que vem instalado no carro e um turbo suplente. Só? Só. Uma caixa que vem no carro e uma caixa suplente. Nas viaturas do grupo R5 há componentes que têm de ser desmontados, verificados e, posteriormente, colocados de novo no sítio. Há uma válvula que existe nos R5s, que é a válvula pop-off, e é feita naquela máquina para ver a pressão da válvula. Portanto, a cada uma delas são feitos quatro testes, depois é feita uma média para ver se estão dentro dos parâmetros normais. Testes que os comissários técnicos do Vinho Madeira estão bem habituados a fazer. A única novidade desta edição é mesmo o Porsche de Romã Dumas. Temos aqui uma novidade que é um Porsche FIA. Aí teremos que ver, porque este Porsche tem um restritor. E pronto, é uma viatura ligeiramente diferente, ou com alguns componentes extras do que os Porsche que nós temos cá. Viatura que levantou alguma suspeição por causa da fixação central das jantos, sistema que consta na ficha de homologação FIA. O Porsche com o número 11 da porta passou nas verificações. É a única viatura do género que, nesta prova, poderá pontuar para o Tour European Rally. Esta noite há reconhecimentos à classificativa que abre o Rally, a prova-espetáculo da Avenida do Mar. É lá que vão estar as equipas das 22h30 às 23h15. Mas antes, as duplas, pontas de lança dos madeirenses, passam pelas verificações da RTP. Boa noite, Alexandre Camacho e Pedro Calado. Daqui a pouco, Miguel Nunes e João Paulo também em estúdio. Alexandre, comece por si. O que é que é mais importante para si vencer? O campeonato ou o Rally Vinho Madeira? Boa noite. Portanto, o campeonato eu não posso ganhar, porque não estou a fazê-lo. Mas é o campeão em títulos, sim. Não, mas sem dúvida, se pudesse escolher entre os dois, se calhar neste momento seria o Rally Vinho da Madeira, porque já ganhei três campeonatos e a cereja que falta realmente e que todos os madeirenses certamente gostavam de ganhar era o Rally Vinho da Madeira. Portanto, é sem dúvida o nosso sonho. Nas equipas de rallies, o principal protagonista é o piloto. O copiloto, por vezes, fica mais à sombra, mas tem aqui um grande papel. Como há pouco vimos o Vasco a dizer, mais não seja por dar notas, mas em toda a preparação, há aqui um papel preponderante da vossa parte. Sim, os copilotos atuam um pouco nos bastidores, no fundo. Portanto, são os responsáveis por fazer a organização de toda a equipe, de fazer o planeamento da prova, de fazer as contas do combustível, enfim, no fundo, de orientar e de colaborar e ajudar o piloto a sentir-se bem e a ter todas as coordenadas para fazer o seu trabalho o melhor possível durante o Rally. Tem que haver um bom entrosamento, um excelente entrosamento, porque eu costumo dizer que dentro do carro a relação tem que ser mais duradoura do que um bom casamento. Portanto, porque nós temos que confiar piamente naquilo que o piloto vai fazer e ele tem que confiar piamente naquilo que nós estamos a dizer. E a sincronização tem que ser ao ponto de não poder falhar nada, porque se nós nos atrasamos, ou se o copiloto se atrasa no seu ritmo, o piloto atrasa-se também na forma como aborda as curvas e depois reflete-se no cronómetro. Portanto, é um jogo de equipe muito importante. Ontem foi o dia de testes, não passou despercebido a ninguém, aqui em Gatoa, de quinta para sexta. Preocupação com o peso do volante, com a nova evolução. Há um engenheiro, estava cá um engenheiro, já foi de alguma forma ratificado o problema? Sim, esta nova evolução realmente é melhor, o motor fica um pouco melhor. Isto faz com que a direção seja agora, antigamente era totalmente hidráulica, agora é uma bomba elétrica. Essa bomba elétrica tem também um mapa que pode ser mudado. e, portanto, a vibração que existe, segundo a Peugeot e a Citroën, dizem que poderá ser o mapa a solução. E esse engenheiro chegou hoje, mas por acaso ainda não tivemos a oportunidade de estar. E ele diz que, já estive a falar com ele, diz que tem a solução ali, e eu espero bem, porque realmente, não digo logo ao início, mas, obviamente, ter uma direção sempre a vibrar um pouco, mesmo que seja o mínimo, vai trazer consequências físicas. Não quer dizer que seja um, como é que eu digo? Um cansaço. Sim, sim, obviamente irá haver um cansaço depois de um determinado tempo, mas não vamos deixar de andar por causa disso. Obviamente, vamos, esperamos que amanhã possamos ter a confirmação de que está tudo resolvido. Ainda há aquele sentimento, e apesar de tudo, acho, na minha opinião, e se me é permitido, temos uma boa lista de inscritos. Ainda há aquele sentimento que o nome estrangeiro é que traz bons pilotos, é que é um bom, a sua opinião. Bem, eu acho que nós temos uma excelente lista de inscritos. Se formos a ver, e espero eu que assim se confirme nos dias de prova, iremos ter facilmente cinco ou seis pilotos a lutarem pela vitória, e nestes seis pilotos eu incluo dois madeirenses, eu e o Miguel. E acho que, por não ter mais nomes estrangeiros, não significa que seja uma mal lista de inscritos. Nós podemos ver em 2008 e 2009, tivemos pilotos estrangeiros, que, pronto, e temos o caso do Chris Mick, que esteve cá, e é piloto oficial do Citroën, e ganha a Rallysia no Mundial. Ganhou a Finlândia agora, sim. E esteve cá, e por acaso acabou atrás de nós, mas as pessoas às vezes têm a tendência, o que é de fora é bom, mas eu acho que nós temos pilotos bons cá na Madeira, que quando conseguem montar um projeto com um bom carro, e acho que podem... Não é vergonha nenhuma o Madeirense vencer a prova? Não, acho que não, e acho que até é motivo de orgulho. Para o ano, pedimos um passaporte italiano, e ficamos... Dupla nacionalidade. Este ano temos duas equipes e meia a lutar pelo título de defensa. Duas equipes e meia como? Há dois madeirenses, mais meio do outro carro. O irmão. É meio a contar para a vitória. E o Miguel. Aproveitando também a sua condição de dirigente, há aqui algum falatório burburinho, ter o campeonato da Europa, é uma outra espia pensar no meu europeu agora? Por menos há três anos, porque os Açores, e não me levem mal, não temos nada contra os Açores, mas são factos. Os Açores assinaram um contrato há três anos com a Eurosport. Portanto, a partir daí, nada é feito. Sim, os Açores, acho que os Açores têm tido uma visão estratégica um bocadinho diferente da nossa. Eu acho e lamento que nós não possamos estar em pé de igualdade com os Açores para trazermos um campeonato daquele calibre para a região. Nós já tivemos, já tivemos na linha da frente. Agora, nós estamos, estamos a tentar recomeçar ou começar um novo troféu, que é este Teiro, o chamado Teiro. Nós não podemos ter uma segunda prova em Portugal, equivalente à prova que os Açores estão. Portanto, o IRC, o chamado IRC, como era conhecido, não pode ter duas provas do mesmo país. Portanto, se neste momento já tem os Açores, a Madeira não pode ter a segunda prova. Portanto, neste momento, o resto é-nos ficar com este Teiro, com este campeonato europeu, no fundo, o Tour Europeano de Rally. Sei que é um campeonato que está a começar, este é o ano 1-0, é o ano de início, e é um campeonato que faz a projeção turística das zonas e pronto, passa o Rally. Portanto, aqui estamos a aliar a componente turística e económica com uma competição automóvel, que no fundo é aquilo que a Madeira também tenta fazer com a sua dinamização económica e hoteleira e turística. Devíamos pegar nestes grandes eventos, ou nestas possibilidades, e apostar um bocadinho mais, porque nós estamos a falar de verbas assim tão elevadas quanto isso, e às vezes falamos em termos de projeção turística, e isto é uma grande montra a nível internacional, internacional, e que nos ajuda a todos, economicamente. Pegando as suas palavras, neste momento são 300 mil euros de apoio do Governo. Se formos para o campeonato da Europa, nem de perto nem de longe se este chega. Portanto, se já houver alguma indignação pública dos 300 mil, o que não será quando chegar aos 800 e aos 900 e ao milhão às vezes? Mas, Paulo, eu acho que um dia devíamos debater essas questões, mas debater com cabeça, tronco e membro. Porque se há quem ache que 300 mil euros numa dinamização, por exemplo, de uma prova destas, é muito dinheiro, eu sinceramente não acho. Portanto, acho que nós temos que fazer qualquer coisa para projetar economicamente uma região insular como a nossa. Portanto, se nós já temos infraestruturas, o Governo Regional investiu durante 40 anos em infraestruturas de todas as áreas que nós conhecemos. Neste momento, se temos as infraestruturas feitas, só nos falta promover a região em termos de eventos. e nada melhor do que o desporto para trazer turismo e para trazer o desenvolvimento económico. Não estou a falar só de rallies, estou a falar de um sem número de eventos, desde o mar ao golfe, aos rallies, ao futebol, ao handball, ao vóley, tantas modalidades que podem ser utilizadas. E nós já demonstramos que temos condições até para atrair taxas profissionais internacionais. Os rallies têm sido uma boa montra, vejam aquilo que, por exemplo, os Açores fazem em termos de promoção turística, a Luganferri, não têm dificuldade nenhuma em ter os melhores pilotos do campeonato da Europa e alguns até que disputam o campeonato do mundo. E os Açores são falados internacionalmente durante muito tempo. Quanto é que isto representa na economia? Quanto é que isto representa no setor hoteleiro? No comércio, na restauração, todo o pequeno comércio, até nas bombas de gasolina, nos rentacars, etc., para não falar nas oficinas, em tudo. Tudo isto tinha que ser contabilizado. E acho que não há que ter medo de enfrentar estas situações. Alexandre, a FIA acertou, finalmente, nesta categoria R5 ou é um carro do futuro para durar dois anos? Não foi o S1600 e o Super 2000. Eu acho que todas as marcas conseguiram fazer carros muito equilibrados entre eles. Então há que manter agora isto, não é? Para os privados toca a vender tudo, toca a comprar de novo, não é? Sim, é difícil a fazer. Exatamente. Eu acho que quando se cria uma nova categoria, não pode ser pensado a curto prazo, mas sim a pensar. E quando é pensado para privados, ainda mais, a importância tem essa vertente económica. Mas penso que, como estava a dizer, acho que os carros são muito equilibrados entre as marcas e mesmo a nível de fiabilidade e, portanto, a nível técnico, com esta regulamentação, com a válvula pop-off e isso tudo, acho que são bastante restritos e, pronto, acho que é uma boa categoria para os pilotos. Alexandre Camacho, Pedro Escolar, muito obrigado. Boa sorte para a prova. Sei que vão reconhecer bons reconhecimentos para a Avenida do Mar. Muito obrigado. Horas antes da prova arrancar, os corredores do Tecnopolo são percorridos com velocidade e estão bem preenchidos. Reuniões, entrega de material e verificações. Acontece um pouco de tudo. Estas são caras que trabalham nos bastidores, mas que muito contribuem para o sucesso do rali, e médicos e enfermeiros que entram em ação em caso de socorro. Por isso, há que relembrar, sobretudo, procedimentos. Como é que estão os coordenados? Quais são as funções que devem de fazer? Qual é a primeira equipa a ir para a estrada? Se vai o médico, se vai o enfermeiro, quem é que vai? Portanto, é só reavivar de procedimentos. Além das reuniões, os corredores do Tecnopolo são um verdadeiro corre-corre. Muita entrega de material, contactos com as equipas, acontece-se um pouco de tudo, horas antes da prova, ir para a estrada. E é também assinado os protocolos com as câmaras, uma ajuda fundamental. Começámos a pedir ajuda das câmaras já há uns 3 ou 4 anos, na parte logística de montagem das especiais. Por acordo entre as câmaras e a organização, resolvemos este ano passar ao papel que permite que a logística seja compensadora para o rally, que vive as dificuldades que todos nós conhecemos. O Tecnopolo é o quartel-general da organização. Neste piso, decorriam as verificações documentais, logo acima as verificações técnicas. Passar em revista a documentação do carro, primeiro que tudo. Depois a homologação também das peças de segurança e também de todas as peças da parte técnica também, ver se está tudo em confirmidade para que o carro possa estar à partida. Portanto, é um procedimento bastante importante. Nós próprios também, todo o nosso equipamento também tem que ser verificado para ver se cumpre as normas de regulamentação. E, portanto, é um trabalho, demora um pouco, mas é necessário. E é este o ritual a caminho de mais uma edição do Rally Vinho Madeira. Como prometido, é devido. Já cá estão em estúdio o Miguel Nunes e João Paulo. Boa noite ambos. Sei que daqui a pouco também vão se juntar à caravana dos pilotos que vão reconhecer. Miguel Nunes, porquê é que decidiu fazer o Rally Vinho Madeira? Bom, o Rally Vinho Madeira, acho que para quem gosta da modalidade, é sempre uma prova que gostamos de marcar presença. É uma prova diferente. Com muito mais público na estrada, muito mais envolvência em todos os aspectos. E também sentimos que é uma prova onde conseguimos estar a um bom nível e, portanto, fazemos todos os esforços que estão ao nosso alcance para conseguirmos marcar presença. Foi por isso que apostaram neste carro. Houve aqui, da vossa parte, algum cuidado na preparação? Esta equipa, e aqui a talho foi, vocês são uma equipa que deita muito atenção ao pormenor. Nada vos escapa, ou pelo menos tenta não deixar escapar. Isso é uma preocupação vossa? Sim, tem que ser assim. Nós só conseguimos montar o projeto mesmo tendo em atenção todos os pequenos pormenores. não é nada fácil, é muito difícil. Há muito tempo que eu e o João Paulo trabalhámos arduamente nisto e sempre sem saber se íamos conseguir chegar ao fim ou não do projeto e, infelizmente, que o conseguimos já quase em cima da hora, mas, pronto, ainda assim acho que o conseguimos montar de uma forma credível e levando ao máximo todos os patrocinadores que estão connosco. Parte deste entusiasmo, João Paulo? Parte, sim. Destes pormenores, de aqui reunir. Até a iniciativa solidária que também tem, não é? Sim, é verdade. Nós tentamos de todas as formas catalisar aqui a imagem da nossa equipa por forma a promover sempre da melhor forma os nossos patrocinadores porque isso, ao fim e ao cabo, é que depois vai também acabar por valorizar cada vez mais a nossa equipa. Nós temos essa preocupação. Este ano tivemos a ideia. A ideia surgiu até do Miguel Nunes que tivemos a ideia de com a venda do nosso merchandising, com a venda de polos, t-shirts, de bonés, de alguns artigos que eu até me recordo de alguns anos atrás havia em muito mais quantidades e as equipas acabavam por investir um pouco nessa parte. Naturalmente que hoje em dia também é mais difícil devido às restrições que as equipas têm financeiramente. Mas nós este ano aproveitámos essa situação e decidimos fazer um investimento juntamente com os nossos patrocinadores em algum merchandising para que podermos fornecer às pessoas. As pessoas depois poderão adquirir esse merchandising nas zonas por onde o rally vai passar. Seja a vontade, pode fazer publicidade. Pode fazer publicidade. Vou dizer já que amanhã, a partir das nove da manhã, na zona dos cardais, onde vai passar a caravana toda do check-down, onde vamos fazer o check-down, a nossa equipa tem uma relote, tem uma relote onde estão alguns dos nossos artigos para venda e dessa venda, uma parte da verba que nós vamos angariar, será depois doada a uma menina que se chama Rita Santos, é a Ritinha. As pessoas depois podem lá em casa ver no Facebook, ver nas redes sociais o Facebook da Ritinha e descobrir muito mais quem é que é essa menina, que infelizmente é uma menina que tem paralisia cerebral. E o Miguel, quando nós começámos com esta ideia, o Miguel disse eu tenho uma forma de nós se calhar ajudarmos aqui uma menina que era uma menina que o Miguel já ajudava por iniciativa própria. o Miguel já me contou a história e eu vou ter a tomar a liberdade de voltar a contar. A senhora, a mãe da menina acabou por contactar o Miguel e o Miguel, naturalmente que inicialmente parece-me que ainda ficou algo duvidoso se seria uma situação efetivamente verdadeira e credível e depois quando fui investigar é que se apercebeu realmente da realidade da situação e por iniciativa dele decidi fazer um donativo. Nós, com esta situação da coisa da hora também decidimos apoiar esta causa social e tentar proporcionar à Ritinha melhores condições de vida basicamente. Este R5 ao ver passar convence-se. Ainda bem. Preocupou-se em trazer aqui um carro competitivo? Não, nós... Já não é segredo para ninguém que este carro é do Mato de Osso porque esteve no Raleigh de Canários. Pois é, aqui os curiosos da internet que vão à procura e acabaram para dar com isso. Sim, é verdade o carro parece-me ser um carro bom desde que iniciámos os contactos com a equipa a RMC é uma equipa que eu já trabalho há muitos anos que tenho uma boa relação com eles já desde a altura do Mitsubishi é uma certa confiança e eles pronto quando começámos a falar sobre a hipótese de alugar um carro o Roberto Mendes disse-me logo que gostava de trazer à Madeira aquele carro que no entender dele é o que está em melhores condições é um carro muito novo e que foi o carro utilizado pelo piloto oficial da Ford em Canárias o Matz Osso é claro que para nós foi um aliciante maior mas a nossa escolha nós não fomos cegamente à procura desse carro fomos à RMC porque havia boas condições comerciais para se conseguir fazer este alugueiro e pronto e ainda bem que no meio de tudo isto conseguimos ter essa sorte esperámos que agora durante a prova o carro se porte bastante bem para já as sensações foram boas mas os carros são muito idênticos o meu carro não tem nada a mais que o do Bruno Maguireiros que o do Ricardo Moura por exemplo é um carro que tem as últimas evoluções e está em muito bom estado e pronto isso deixa-nos satisfeitos ela está inscrito e fiz essa pergunta há bocado ao Alexandre ter o nome estrangeiro é sinónimo de competitividade eu acho que não mas infelizmente para algumas pessoas ainda o é porque acho que há pessoas que praticamente só têm mais atenção à modalidade no Rally Vinho Madeira e há alguns anos atrás acredito que o Rally só tinha mais competitividade quando haviam realmente pilotos estrangeiros pilotos internacionais hoje em dia como há pouco o Alexandre referiu eu acho que neste momento há duas equipas madeirenses nós e a equipa do Alexandre Camacho que está num patamar competitivo bastante bom e que acho que tem possibilidades de lutar pela vitória mas não porque a lista é fraca eu acho que é injusto se dizer isso eu acho que no fundo nós como equipas é que ao longo dos anos e lutando muitas vezes nós contra eles fomos crescendo e fomos evoluindo e hoje em dia acho que cá na Madeira somos equipas muito competitivas portanto acha que há de alguma forma subvalorizado se vencer o Madeirense? para algumas pessoas sim para outras não pronto se calhar para os menos atentos podem achar que se for o Madeirense a ganhar é porque a prova tem pouca competitividade mas eu já várias vezes disse isto e acompanho Rallys desde pequeno e dificilmente encontro muitas listas melhores do que a deste ano e a do ano passado por exemplo acho que nos últimos 15 anos se encontrarmos duas ou três melhores será muito o João Paulo também é uma pessoa atenta aos Rallys gosta da modalidade é praticante ter ERC é o assunto da moda também terá que ser abordado consigo mas este troféu acha que tem pernas para andar? é um bom princípio? sim aliás também julgo que teremos que começar por algum sítio parece-me que o IRC começou assim exatamente e parece-me que da parte da organização do Rally Vinho Madeira pelo menos a julgar pelas declarações que foram feitas recentemente eu julgo que já existe alguma uma certa tentativa em se demarcar um bocadinho de o que era o IRC e das condições em que está o ERC é preciso ter por exemplo em conta isso eu julgo que não é segredo para ninguém toda a gente basta olhar para a nossa lista de inscritos nós temos uma prova do TER do Tour European Rally que tem uma lista de inscritos que em meu ver é muito melhor que a lista de inscritos da prova do Campeonato da Europa portanto a partir daí podemos julgo que a organização do Rally Vinho Madeira já está já está a mudar o discurso de forma a se calhar fazer ver às pessoas que realmente bem se nós não temos o IRC temos o TER quem não tem cão caça com o gato portanto se calhar é é uma estratégia boa se virar para este IRC recordemos-nos que a organização do Rally Vinho Madeira esteve nas primeiras provas do IRC do Intercontinental Rally Challenge não será descabido que o Rally Vinho Madeira seja uma das provas agora fundadoras como é juntamente com os outros dois Rallys de uma competição que possa haver possa vir a ser tão boa ou até melhor que o campeonato da Europa e que possivelmente até não esteja tão mercantilizada como está o as provas do campeonato da Europa Miguel uma última pergunta porque não quer que ninguém penalize à conta da RTP amanhã a check-down destes finais atrai muito público também essa mensagem que os pilotos têm aqui um trabalho a fazer e com a segurança também não se deve brincar não é? Sim, acho que esse é um fator muito importante e apelamos a que todo o público se divirta ao máximo mas tenha sempre em atenção a segurança porque quando os acidentes acontecem e há feridos isto tudo o que é bonito fica menos bonito e não gostava de forma alguma que a prova ficasse mexada por alguma situação menos positiva porque acho que vamos ter um grande Rally na estrada acredito que haverá muita competitividade penso que à semelhança do ano passado a prova pode ter diferentes litros e esperamos que assim seja e que nós também andamos por lá perto pelo menos mas sempre com muita cautela em relação à segurança Miguel e João Paulo muito obrigado pela vossa presença bons reconhecimentos e boa prova Obrigado Muito obrigado Pelo segundo ano consecutivo a caravana do Vinho Madeira passa pela freguesia dos Canhas a classificativa da Ponta de Sol foi uma novidade na edição do ano passado que o comércio local agradece que se repita Num dia normal é assim Num dia de Rally assim Rally arrasta multidões que quebram a habitual tranquilidade das zonas rurais os habitantes locais agradecem É muito bom é muito bom muito bom Vem muita gente Vem muitas pessoas a ver e isso faz um movimento cá na freguesia é muito bom Porque é pouco habitual Sim, realmente nesta altura o campeonato é Classificativa da Ponta do Sol já não é novidade a experiência do ano passado deixa adivinhar um fim de semana em grande para o comércio local Começa aqui à frente do bar Como é que é a nível de movimento? No início não mexe muito mas a seguir o pessoal começa a sair interessados em ver os carros e começa a ver cá o bar principalmente nos entrevais com o soneiro mexe um bocadão Trabalha-se mais horas do que no dia normal? Talvez mas nem parece Esperamos muito movimento muita afluência de público e que nos visitem cá no restaurante principalmente não é? Nesse dia vão fazer mais comer do que o habitual num sábado normal? Certamente certamente quando estamos à espera de mais público a cozinha está sempre preparada para recebê-los É bom não, o movimento não dá sempre recebendo mais o açude e vizinhos e agora com o palo que está é preciso estar preparado para eles Já está preparado? E também o fregueso está preparado com a minha E já está preparado já tem as cervejas no frigorífico? Já está muitas já e muitas para pular Fica a promessa de que não vai faltar cerveja o movimento deve manter-se ao longo de todo o dia de sábado na freguesia dos canhas a caravana passa pela classificativa duas vezes ao meio-dia e às três e meia da tarde com transmissão em direto na RTP Ontem à noite realizou-se a habitual sessão de autógrafos com algumas das principais equipas que vão participar nesta edição do Rally Vinho Madara Sessão muito concorrida juntou várias centenas de adeptos do Desporto Otmovo A proximidade entre adeptos e protagonistas é um dos aspectos que diferencia o Rally de outras modalidades e uma vez mais foram algumas centenas de entusiastas que não quiseram perder a oportunidade de estar perto dos craques do volante Muito tempo para pedir autógrafo ou não? Foi rápido Foi um bom pedaço de tempo Quanto? Uma coisa quase uma hora Mais ou menos uns 45 minutos Valeu a pena? Valeu, valeu A espera valeu a pena? No final da ronda contavam-se os autógrafos Ui, quase todos eu até recebi isto tudo e foi uma loucura para mim Valeu o que tu gostas mais? Filho Freitas Por quê? Olha, porque eu conheço e gosto muito do carro dele Aqui do Pedro Mareles e do José Pedro Afonso e do Alcândor Camacho Por que outros três? Por que? Só que na minha opinião se destacam mais entre os pilhudos inscritos O vencedor será um destes três? Eu acredito que sim mas o Tomás apostado não sei porquê pelo Alcândor Camacho poderá ganhar o Rally Vila Madeira deste ano Consegui do Robert Consani Ricardo Moura Pedro Meireles Alexandre Camacho Bruno Magalhães e todos os outros que estavam ali Qual é o teu preferido? Eu tenho dois tenho o Alexandre Camacho e tenho o Bruno Magalhães Qual deles é que ganhas este ano? Espero que seja o Bruno Magalhães O quê? Porque espero que ele consiga um efeito inédito na história do Rally Vila Madeira ao conseguir cinco vitórias no nosso Rally Satisfação visível no rosto dos mais jovens mas não só Já fazia tempo de ver estas máquinas são bons carros carros que não se vê diariamente é uma boa aposta e a nível dos madeirenses conseguirem trazer estes R5s também não é fácil são carros espindiosos mas vale bem a pena ver estes carros aqui Vamos ter um bom Rally? Vamos ter um bom Rally Achar lá que seja um madeirense a ganhar Quem? Tem o preferido? O Alexandre Camacho Sessão de Autógrafos contou com a participação de 21 equipas algumas delas acompanhadas pela viatura de competição Bólitos que deram outra cor à festa e claro não passaram despercebidos aos muitos entusiastas que estiveram no Casino da Madeira Este ano há duas classificativas à noite ao troço do terreiro da luta a organização decidiu juntar a classificativa da Serragem uma novidade no traçado do Rally Vinho Madeira que pretende trazer mais espetáculo e mais público para a estrada Este ano o Rally Vinho Madeira ganhou uma nova classificativa o troço da Serragem não é uma novidade nos Rallys madeirenses mas desta vez vai integrar o figurino da prova Rainha são mais 8 km com partida na Serragem em direção à Portela passagem pelo Lombo das Faias fonte de Santo António e Santo da Serra a prova especial da classificação termina na estrada regional 207 abaixo do campo de golf esta PEC está inserida na 5ª secção do Rally juntamente com o terreiro da luta uma secção que se realiza sexta-feira à noite São duas classificativas muito conhecidas qualquer delas é espetáculo é zona de espetáculo de maneira que vamos ter primeiro a Serragem que começa na Serragem vai pela fonte de Santo António passa no Hotel do Santo e acaba perto do campo de golf e a segunda que é o tradicional Caminhos Pretos com isto pretendemos que as pessoas que trabalham o dia todo possam ir à estrada no fim da tarde no princípio da noite de sexta-feira e poderem ver o Rally da melhor forma possível as provas noturnas acabaram as classificativas noturnas acabaram há uns anos e nós estamos a tentar relançar esse tipo de classificativas de maneira que traz mais espetáculo traz mais público e portanto é com isso é com isso que pretendemos que o público trazer mais público à estrada Em 2015 o salto da Chupana atraiu muito público desta forma com duas opções a organização pretende distribuir os aficionados e garantir mais segurança De facto o ano passado na zona do salto nacional foi até a última hora muito complicado porque estava sempre público a entrar e nós compreendemos isso perfeitamente e portanto só em em último caso e queríamos anular a prova especial mas felizmente correu tudo bem este ano devido à experiência que tivemos no ano passado resolvemos fazer duas de maneira que o público se possa espalhar o mais possível para que a segurança esteja garantida e penso que com o reforço que nós temos através do controle policial será suficiente mas vamos ver também é uma experiência nova outra vez portanto vamos ver como é que é A secção noturna do Rally Vinho Madara acontece sexta-feira às 21h22 com a classificativa da serragem a passagem no terreiro da luta é a partir das 22h15 Na classe RC4 os três primeiros classificados estão separados por apenas seis pontos Bruno Fernandes parte para o Rally Vinho Madara no segundo lugar da competição com o objetivo de amelhar o máximo de pontos possíveis A partida para o Rally mais longo do campeonato regional o objetivo número um da dupla Bruno Fernandes Mauro Sousa é chegar ao fim O Barraly Team tem sempre como meta chegar ao fim do Rally é lógico que queremos andar rápido sabemos que não será fácil porque temos bons pilotos regionais e não só portanto alguns continentais e mesmo o Javier Pardo possivelmente terá uma palavra a dizer mas pronto nós fizemos a nossa preparação vamos dar continuidade à nossa preparação e esperemos que estejamos a bom nível para esta prova Se hoje está em bom estado para a prova Sim, sim portanto foi feita uma revisão aprofundada ao carro naquele componente possivelmente que seria passível apenas revisão para este rally logicamente e da sua extinção será alvo de substituição o qual já se encontra pronto algum tempo a esta parte portanto isto já se sabe a mecânica é sempre algo imprevisível mas estamos confiantes que o carro irá aguentar esta prova Com as contas do grupo RC4 remidas o piloto da Calheta quer andar no grupo da frente e controlar a concorrência direta Temos o André Silva temos o Francisco Camacho o próprio o próprio Ricardo Gonçalves portanto são pilotos que estão encrescendo o André já é um piloto mais batido porque também já há mais tempo que corre com esta viatura não desvalorizando os demais mas logicamente é sempre quem mais anda para a frente desculpem os restantes mas é a realidade nós logicamente queremos andar ali intermetido entre os quatro portanto vamos ver como é que corre Para além da concorrência interna a equipa vai também estar de olho nos frasteiros não pontuam para o campeonato regional mas nisto dos ralis ninguém gosta de perder nem a feijões A dois pontos do Bruno Fernandes está André Silva que promete no ralivinho mandar a voltar a lutar pela vitória A dupla é a mesma André Silva e Adriana Neves o carro também a decoração é que mudou O objetivo é apagar o mau resultado que fizemos na roda do Feial tivemos problemas tivemos que mandar o motor para o preparador porque não parti por Meliagra agora o carro está tudo novo o motor está novo e vamos fazer uns pequenos testes e a seguir andar no check não mas pelo que o preparador diz ainda está melhor do que estava e se assim for o objetivo só pode ser que é ganhar o C12 e o RC4 Numa prova extensa e muito dura como é o ralivinho Madeira a concorrência aumentou Temos acho que é sete ou oito daqui temos o espanhol temos as equipas que vêm do continente é óbvio para as duas rodas temos o João Silva que como sabes facilmente é capaz de ganhar nós vamos tentar andar no máximo podermos na classe de 1600 e se pudermos ganhar não vamos estar lá para ganhar O novo look da equipa de André Silva e a Adriana Neves sempre com objetivos bem definidos e ambiciosos Neste Rally Vinho Madeira o carro zero é atripulado por um campeão nacional de velocidade que é madeirense Francisco Abreu faz o balanço à temporada para já e aborda a estreia nos rallies Francisco Abreu está este ano a fazer o campeonato nacional de turismo com o Volkswagen Golf um carro que não estava habituado por isso está na adaptação ainda assim esta primeira parte do campeonato está a 29 pontos dos líderes é um carro muito diferente daquilo que estava habituado carro de tração à frente é um carro de turismo um carro que requer uma habituação muito diferente daquilo tudo aquilo que eu passei mas estamos vindo a melhorar imenso para além disso o carro foi um carro feito de raiz este Golf TCR foi um carro que até as equipas oficiais que fazem o TCR portanto também o carro é completamente novo para eles e andamos sempre ali portanto usar as bases deles usar as nossas bases tentar testar evoluir o carro mas estamos vindo a melhorar imenso já nesta corrida em Portimão apesar dos azares que tivemos partimos o diferencial já me senti muito melhor com o carro já consegui rodar entre os mais rápido mas além da rapidez é necessário ser também constante para poder segurar e conservar os preciosos pontos conquistados nosso objetivo no início do ano passava muito por queremos pontuar nos lugares em cima independentemente sabemos que queremos ganhar e conseguimos ganhar mas se não fosse esta corrida não temos partido o diferencial bastava termos pontuámos zero pontos bastava termos acabado a corrida portanto ali no top 5 estávamos em primeiro do campeonato agora estamos em quinta 30 pontos do primeiro portanto faz muita diferença ser constante nos resultados por tudo isto e muito mais Francisco Abreu diz que este campeonato nacional de velocidade de turismo é muito competitivo é um campeonato com excelentes pilotos portanto nós fomos a ver pode não ter assim um grande número de carros mas muitos deles tem dois pilotos em cada carro e todos estes dois pilotos são pilotos que andam muito bem todos na frente eles são capazes de sacarem bons tempos de fazerem boas voltas e tudo portanto estou muito feliz foi um projeto bem conseguido Francisco Abreu faz agora uma pausa no campeonato nacional de velocidade e faz uma estreia no rally é no rally Vinho Madeira com as funções do carro zero um convite feito pensámos pensámos bastante na ideia achámos que era que era excelente também divulgar os nossos patrocinadores portanto cá ao povo não é? ao nosso povo madeirense que muitas vezes só vê no facebook as fotos e vamos poder mostrá-los aqui ao vivo e acima de tudo uma grande experiência para mim desde o miúdo vejo o rally Vinho Madeira vou aos rallies vou tudo lá obviamente que para mim é marca-me imenso o campeão nacional vai fazer esta incursão nos rallies com um navegador muito experiente Duarte Lagos é escomentador da RTP espero que ele tenha umas boas dicas que será que sobretudo também se habituar a isso ouvir aquela voz exato tal voz ao lado isso portanto nós não temos essa voz ao lado na velocidade não é? muitas vezes vai-me apreciar desligar a voz mas vamos fazer acima de tudo vamos estranhar ainda fazer aí uns troços e tentar perceber como é que funciona o sistema de notas e tudo mais é uma questão de evolução como tudo ficámos curiosos e quisemos saber se Francisco Abreu tinha outros planos em outras provas não fecho a porta a nada agora é uma coisa diferente vamos experimentar obviamente estou feliz por fazer este Rally não é? por tentar mesmo que sejam funções de zero obviamente que vai ser para estarmos e conduzir um carro de estrada conduzir um carro de Rally que é completamente diferente daquilo a que estou habituado mas acima de tudo portanto não fecho as portas a nada agora estou muito concentrado naquilo que é o nacional de velocidade e sempre fiz foi velocidade toda a minha vida de 4 a 6 de agosto Francisco Abreu e Duarte Lagos serão os olhos da organização na estrada a bordo do Peugeot 208 R2 e a Avenida do Mar por esta hora foi invadida invadida de pilotos e navegadores que estão a fazer os reconhecimentos à primeira classificativa do Rally a prova da classificação ao super especial da Avenida do Mar é lá que está o jornalista David Teixeira Fernandes boa noite David Boa noite Paulo é a história eu penso que a maior parte das equipas já fizeram pelo menos uma volta de reconhecimentos ao traçado da Avenida do Mar traçado da prova inaugural desta edição do Rally Vinho Madeira um traçado que este ano tem uma pequena alteração a partida será junto ao edifício dos Mil na Avenida Calusto Gulbenkian e depois então de passar pelo túnel até à rotunda da Sá Carneiro e fazer o traçado que toda a gente já bem conhece desta super especial comigo tenho o Francisco Camacho um piloto de Madeirense Francisco boa noite estas alterações não trazem grande coisa de novo à super especial não é não é muito significativo temos ali passamos o túnel portanto acrescenta uma curva ou é uma curva diferente todo o resto é idêntico portanto não para nós as notas são praticamente idênticas não altera muito há notas para corrigir ainda do ano passado ou não? as notas corrigem-se sempre eu acho que é uma evolução pelo menos eu que ainda sou novo nestas coisas as coisas vão sempre mudando vamos sempre alterando alguma coisa vamos tentando sempre melhorar e quando mais algum pormenor que nos ajude esta é uma classificativa fácil para as equipes uma classificativa curta rápida? é curta e rápida tentamos nunca cometer nenhum excesso é uma coisa que se calhar a maior parte dos pilotos não gostam e pessoalmente acho que é importante para os patrocinadores mas tentamos sempre não exagerar se fosse a meio ou no final do rally teria um outro andamento numa prova deste ano? não eu penso que seria idêntico aqui como costumam dizer perto pode-se perder tudo e não se ganha muita coisa eu penso que a forma que está é o ideal para quem não sabe o Francisco conduz um Citroën C2 só a título de curiosidade nesta reta entre a rotunda até a primeira chincã quanto é que dá? velocidade de ponto? sinceramente não faço ideia os displays os carros de rally normais apenas permitem-nos ver as retações e a velocidade engrenada portanto a velocidade de ponto aqui não faço ideia sei que o carro esgota aos 160 e muitos 170 mas não chegamos a escutar aqui portanto será abaixo disso Francisco parte para este rally na liderança do grupo RC4 a nível de campeonato regional objetivos para esta prova? penso que o objetivo de grande parte dos pilotos para esta prova será terminar porque esta é uma prova extensa comparado com os rallies do regional a nossa liderança vem-nos premiar a regularidade mas é fictícia porque temos deitar os resultados fora portanto as coisas ainda estão todas em aberto e se calhar ligeiramente mais inclinadas para os outros dois adversários vamos fazer o nosso rally não estamos preocupados com isso isto continua este ano continua a ser um ano de evolução para nós tive o primeiro ano o ano passado este ano é a continuação disso e estamos preocupados connosco vamos fazer um rally tentar ter um ritmo constante forte dentro do nosso andamento e das nossas capacidades e depois logo se vê onde é que vamos andar isto é o segundo ano com este carro? exatamente o segundo ano sim a adaptação já está feita? já está feita agora quer dizer a adaptação nunca está feita porque é um pouco como as notas a nossa condução vai mudando vai evoluindo vamos sempre alterando o carro há sempre alterações a fazer mas sim o carro já se conhece sim quantos vinhos de madeira já fez? este será o Portugal? este será o meu terceiro o primeiro eu testei logo na primeira classificativa portanto completos só tenho do ano passado e estando com uma pequena alteração a classificativa da serragem de noite o que é que lhe parece? para mim parece-me uma grande dor de cabeça porque eu nunca fiz aquela classificativa e estrear-me lá à noite vai ser muito complicado mas é igual para todos portanto vai ter que ser feito Francisco muito obrigado a continuação de um bom reconhecimento à prova inaugural do Vinho Madar um pouco um espírito do Francisco Camacho líder do grupo RC4 para este rally Vinho Madar um dos pilotos que parou de propósito para falar com a nossa reportagem aqui em direto a partir da Avenida do Mar entretanto as outras equipas continuam a fazer os reconhecimentos a esta super especial sendo que apenas cada equipa pode apenas fazer duas passagens para tirar as notas para essa prova amanhã então ao final da tarde aí sim será a doer com outras máquinas que não estas e com certeza muito mas mesmo muito público a apoiar Muito bem e essas equipas vão fazendo esses reconhecimentos a ritmo lento a reportagem do David Teixeira Fernandes em direto desde na Avenida do Mar onde as equipas estão a fazer então esse reconhecimento da primeira prova especial de classificação Ora o desporto motorizado alimenta paixões e coleições na Madeira descobrimos alguns entusiastas que guardam recordações dos rallies de outros tempos em alguns casos são peças únicas com um valor incalculável para os proprietários Para chegar a este momento de destapar o carro todos os olhos postos na decoração há um trabalho prévio e muito árduo O projeto de decoração de uma viatura é como um projeto de uma casa em que é tudo planeado ou pormenor e claro isso tem que aparecer para as pessoas verem e planearem da melhor forma possível tudo começou com uma brincadeira há 12 anos atrás em que no Paint eu desenhei um barro de ralejo e fiz uns rabiscos publicando uma rede social que existia na altura e desde logo o feedback foi positivo E assim de repente e do nada nasceu a RN Design uma empresa que tem vindo a cativar clientes adeptos e tem crescido olhos vistos Há as ferramentas ideais para trabalhar com os projetos de decoração nomeadamente os fecheiros vetoriais são muito importantes para a produção depois da maquete passar o produto final neste momento eu também faço a produção do design que eu creio o que é muito bom quando vemos o nosso trabalho aplicado numa viatura real neste momento cada vez mais os produtos têm cuidado com a imagem porque uma imagem de uma viatura cuidada uma imagem organizada ajuda a conseguir um patrocinador E nesse particular Ricardo Nunes não olha a meios todos os pormenores são válidos desde o carro de competição ao merchandising até ao carro de assistências Desde a base da viatura claro que as viaturas de competição não estão na internet disponíveis para ir a copiar e fazer o design eu desenho as minhas bases desenho todas as viaturas de competição que vão pedindo os projetos claro desde a base até os gráficos em si a vetorização dos logotipos até que no fim fique tudo uma imagem completa uma imagem pronta para produzir As solicitações não param de chegar e aos 31 anos Ricardo Nunes até já faz trabalhos além fronteiras Conto com um vasto portfólio de viaturas decoradas por mim projetos de decoração feitos cá na região da Madeira nos Açores no continente na Europa inclusive tenho dos clientes na Dinamarca todos os anos praticamente me pedem um projeto de decoração para as suas viaturas e isso é bom isso é bom a minha inspiração é o feedback positivo das pessoas dos colhotos dos patrocinadores quando ficam satisfeitos com o meu trabalho isso é a minha maior fonte de inspiração carros bonitos e a dar espetáculo é o melhor binómio para os adeptos dos ralis a reportagem então como certamente se percebeu é dar conta que cada vez mais as equipas preocupam-se com o visual quer das equipas como também dos carros é uma decoração bem feita dizem os entendidos pode atrair vários patrocinadores que mais depressa decidem então apoiar essas equipas agora sim vamos a essa reportagem que dá conta que o desporto motorizado alimenta paixões e colações na casa de carlos vieira não é difícil encontrar referências ao desporto automóvel em posição de destaque um fato de competição usado por andré aguini em 1992 eu identifico-me com a marca Lancia em particular o aguini foi um piloto que eu cresci a ver vencer o Rally Vinho Madeira nomeadamente em 92 que foi a primeira vez que foi cá e também é uma peça que é por si só um pouco rara ele correu com aquelas cores apenas em 92 fez apenas 5 rallies nesse ano portanto não existem muitos fatos portanto nessa perspectiva também é uma peça rara e por isso o meu valor é superior para completar o conjunto há um capacete usado pelo mesmo piloto mas um ano depois foi usado no Rally de Monte Carlo não acabou muito bem ele desistiu acabou dentro de um ribeiro e o capacete por acaso até mostra até tem mostras dos toques que ele deu com a cabeça no hallbar mas também é original da época longe da vista ficam as camisolas oficiais das equipas e vários quadros autografados a nova onda de rallies clássicos os rally legends como se costuma dizer é oportunidade perfeita para chegar à fala com pilotos mecânicos etc talvez mais raras são estas recordações esta foi uma das jantes que equipou o punto abarte de Gian Domenico Basso em 2009 no ano em que o italiano venceu a edição 50 do Rally Vinho Madeira na altura na empresa onde trabalhava tive a oportunidade de colaborar com a equipa ok e quando acabou o rally eles arrumaram a tralha passa a expressão e sobrou aquela jante e eu acabei ficando na boa na boa mais antiga e ainda por estrear Carlos Vieira guarda também uma jante do Porsche de Henry Toivonen que ficou esquecida no rally de Portugal em 1984 a do Toivonen foi um conhecido no continente que conseguiu a jante na época em 84 e por acaso guardou estes anos todos e só há dois anos é que passou para mim e ao que parece deixar jantes para trás era uma das características do piloto finlandês esta pertence há 32 anos a José Nunes pai dos pilotos madeirenses Miguel e António Nunes foi a única vez que ele veio ganhou o rally nesse ano existiam classificativas à noite e na classificativa do do Ribeiro Frio que fazia o chão da Lagoa e ele forou quase no início a eliminação na estrada nessa altura era pequena e deixou chegar o Ribeiro Frio para fazer a mudança de jantes tínhamos um grupo enorme a paixão dos rales vem de há muitos anos colaborámos no trabalho da substituição do pneu que ele trazia a forado levantando o carro e fazendo tudo com exceção do aperto de rodas que ele quis fazer e na altura de sair deixou a jante foi uma recordação que ficou hoje como já é falecido porque infelizmente faleceu em rally ele merece a maior ainda lembro-me que ele conduzia de uma forma espetacular de manhã chovia vimos a descida do aberto frio junto à entrada para São Roque do Fael tinha uma curva fora de sair enfim uma série de coisas mas 32 anos o Miguel nessa altura ainda não tinha 4 anos de maneira que o António tinha 5 anos e tal também já lá vão muitos anos Henry Toivonen faleceu dois anos depois no rally da Córsica para trás ficaram as recordações da passagem por Portugal e pela Madeira de um dos pilotos mais espetaculares de sempre ora o primeiro rally do novo Ter troféu europeu de ralis foi o rally da Arada na România prova que foi ganha por Simone Tepestini vamos ao resumo alargado da prova inaugural do troféu Bem-vindos à Arada na România no extremo oeste da região histórica da Transilvânia esta bela cidade com monumentos que datam de muitos anos do Império Astro-Húngaro recebe o primeiro rally do Ter Tour Europeu de Rallys é um novo conceito para uma série de ralis na Europa O Rally Vinho Madeira em Portugal o Rally Lisiano na Áustria e o Rally Internacional de Valé na Suíça fará parte do calendário de 2016 do Ter o Rally de Arada com dois dias de competição com 11 especiais de classificação maior parte em gravilha promete ser um programa perfeito para o lançamento desta nova competição O Rally de Arada é organizado pelo ex-pugilhista Mihailou o primeiro campeão mundial de boxe profissional de nacionalidade romena O Rally teve um convidado VIP o multipremiado diretor e produtor Stefano Milha que viajou de Los Angeles para assistir ao arranque do Tour Europeu de Rallys em Arada com a colaboração dos promotores do Ter depois do Rally Arada Milha vai filmar algumas cenas para o seu próximo filme Reino dos Gladiadores do Torneio também abrindo a possibilidade para colaborações futuras maiores na produção do Tour Europeu de Rallys dando assim a oportunidade de expandir o público deste troféu além dos fãs do automobilismo foi no coração da cidade de Arada com uma atmosfera estimulante e público entusiasta a corrida a começar com grandes nomes inscritos para o campeonato do troféu 29 pilotos entraram de 6 países diferentes primeiro de todos a deixar a rampa do pódio o vencedor do Rally Arada em 2015 o jovem piloto da Academia na Poca de Rally Simone Tepestini que é também piloto no Mundial de Rallys e no campeonato italiano de Rallys nesta temporada Simone Tepestini e Marc Banca estamos aqui no Rally Arada é uma das minhas favoritas na campeonato românico o tempo é bastante difícil mas o período será muito bom então espero ser o fim com um bom resultado as grandes expectativas do público são para o piloto do Dubai Rashid Alkatebi vencedor do Rally da Arada em 2014 que anunciou que quer lutar pelo título do Ter em 2016 com o Skoda Fabia R5 no entanto o piloto acabou por não aparecer no Rally Vim Madeira carina Muito obrigada. Obrigada. Entre os pilotos que vão lutar pela vitória final em Arad, há ainda os nomes de Edwan Caletti, Wanguru, Gerbo Cesabo e Marco Tempestini. Então, mesmo se estivéssemos com o grupo N-Mitsubishi agora, esperamos de fazer um bom resultado aqui. Um dia nublado e a ameaça de chuva define a primeira etapa, que é composta por 5 especiais da classificação, 4 em Gravilha e uma no palco da Super Especial no centro da Arad, em asfalto. Na primeira classificativa do Rally, Simão Tempestini foi o mais rápido, à frente dos dois Skodas de Alcatebi e Gertofan. O piloto de 21 anos, campeão romeno de 2015, atacou desde o início, vencendo também a segunda classificativa. E liderava assim o Rally, à frente do Skoda Fabia R5 de Catebi, por 27 segundos e 9 décimas. O piloto de Dubai, pela primeira vez no Skoda Fabia, estava a tentar entender melhor o novo carro. E o sentimento parece ser positivo, faz o segundo tempo mais rápido na primeira especial de classificação e o terceiro na segunda especial. E após a primeira ronda, é segundo da geral, com uma vantagem de 10 segundos do Skoda de Gertofan. 30, right 5, short in, into left 5, short, 50, right 4, medium, narrow bridge, 70, brake 90, right, don't cut, 100, crest 6, and left 6, short after crest, 70, right 5, medium, into left 4, short after crest, in, 70. Gertofan, que tentava forçar, mas teve uma escolha errada de pneus, que são muito difíceis na lama e logo nas primeiras classificativas, o que não permitiu grandes andamentos. O que não permitiu grandes andamentos. O que não permitiu, com o Subaru Empresa, é quarto, a 51 segundos do líder, à frente do Citroën DS3, R5 de Cezabo e do Mitsubishi de Caletti, e o Marco Tapestini em Ford Fiesta R5, todos fechados num grupo de 12 segundos. A oitava posição era, depois de duas especiais de classificação, para o Fiesta R5 de Zoltan e UUS, à frente do Subaru de Krizian e do Mitsubishi de Tomitab. O húngaro Zolt, com um Fiat Punto Super 2000, entretanto, deixava a corrida após uma falha nos travões na segunda especial de classificação. O húngaro Zoltan e UUS, a fã da pauta é uma alça, e a fã da pauta é uma alça, e a fã da pauta é um fã da pauta. O hã da pauta é um fã da pauta, e a fã da pauta é um fã da pauta que se torne ao fã da pauta. Feitas as contas, Simone Tepestini liderava a corrida depois das duas primeiras especiais. Na segunda ronda pelas classificativas da primeira secção, Simone Tepestini continuava a fazer vida difícil com o seu Ford Fiesta. Ganhava mais duas classificativas e estendia a liderança para 43 segundos e 7 décimas à frente de Rashad Al-Khatebi. O piloto de Dubai continuava a prender o seu carro, mas ao mesmo tempo conseguia ser rápido. E estendia também a sua vantagem, mas para o terceiro lugar de Girtofan, para 24 segundos e 8 décimas. Atenção a uma dura batalha pelo quarto lugar. entre o Citroën DS3 de SESAB e o Subaru de Florent. A diferença entre estes dois pilotos é de apenas 4 segundos após 4 especiais da classificação. Caletti é sexto e tenta manter a posição à frente de Tempestini, que era sétimo, a apenas 3 décimos de segundo. No regresso à Arad, numa noite própria para a prática de andalidade e numa plateia fantástica, os pilotos voltavam para lutar na Super Especial. Mesmo em frente à Câmara Municipal e ao quartel-general do rally, Simone Tempestini vencia a última Especial do primeiro dia e fechava as contas na liderança da classificação com uma confortável vantagem de 47 segundos e 4 décimas sobre Alcatebi e a 1 minuto e 12 segundos do Girtofan, que era terceiro. Em quarto lugar, SESAB está à frente de Marco Tempestini, que entretanto havia passado o Keleti na última etapa do dia. Adrián Teslován com o Citroën DS3 RT3 termina a primeira etapa no primeiro lugar da classificação das duas rodas motorizas. Nós estamos no final do primeiro dia da Rád Rally. Para nós foi um dia perfeito, todas as escadas foram muito boas, nós tivemos a primeira vez no, então estamos na primeira posição, no final do dia, com bastante boa parte. Lá na frente do Rally, Simone Tempestini liderava a prova, entretanto Florian Tesco foi desclassificado pelos comissários, já que não havia conformidade do carro com os regulamentos técnicos. A equipa decidiu não recorrer. No segundo dia, mudança das condições climatéricas, Sol e por vezes tempestades acompanha as equipas neste segundo dia de competição. Simão Tempestini tinha só que gerir uma vantagem de mais de 47 segundos, mas se queria resolver o Rally, tinha que também atacar. E vence logo a primeira especial do dia. Com 31 segundos e 7 décimas de vantagem para o Citroën de Sueli Cezabo, e a 36 segundos e 9 décimas de Girtofan, e ainda a 46 segundos e 2 décimas de Rashid Alcatebi, que agora teve que virar a atenção para o condutor romeno do Skoda na batalha pelo segundo lugar. A diferença agora era apenas de 15 segundos e 6 décimas entre estes dois pilotos, com 5 especiais de classificação antes da final do Rally. Edwane Caletti leva a 5ª posição à frente de Marco Tempestini. 70, left 5 short into right 4 minus medium, 70, left 4 medium continue, 70, left 5 medium dark, 70, right 6 short into up, 130, left 5 short into right 4 medium continue, 130, right 6 short into up, 130, left 5 short into right 4 medium continue, Os pilotos avançam para a especial de classificação Nadas, 21 quilómetros e 700 metros, que conforme os regulamentos deste troféu tinham três pontos adicionais na classificação geral do Ter para o vencedor desta etapa da Power Stage, dois para o segundo e um ponto para o terceiro. Ora, Simón Tepestino não quer perder esta oportunidade e acaba por vencer esta classificativa somando mais três pontos à frente de Sezabo e Gertofan. Devido a uma falha da caixa de velocidades, Marco Tepestino abandona a corrida na especial número 7. Simón Tepestino também vence a especial número 8 à frente de Dan Gertofan, que agora está muito perto do segundo lugar de Alcatebi. No que toca a distância, apenas 4 segundos e 9 décimas a separar estes dois pilotos. Sezabo, entretanto, é o quarto classificado, não muito longe da terceira posição, e tenta por isso o atacar. Isto porque o terceiro lugar do pódio estava apenas a 17 segundos e 9 décimas de distância. Entretanto, Raul Badiou com Dacia Logan faz o sexto tempo na 6ª classificativa em geral e o sétimo na 7ª prova especial de classificação. Feitas as contas, o jovem rumeno saltava para a liderança das duas rodas motorizas. E o sétimo na 7ª classificação. Faltavam três classificativas para terminar o rali e Simón Tepestino liderava a prova. Com apenas três classificativas para terminar, Simón Tepestino tem uma confortável vantagem para gerir sobre o segundo classificado, Alcatebi. Ainda assim, o jovem piloto não quer perder a concentração. Lá mais atrás e depois de uma corrida perfeita, Raul Badiou leva a vitória na categoria duas rodas motorizas e também com prémio 9º lugar à geral na frente de Thomas Abram, que entretanto havia ganho a 10ª posição na última classificativa do rali. Entretanto, o Keleti acaba à prova no 5º posto, à frente do Mitsubishi de Tomita e do Fiesta de Yuos, que foi sétimo, e o Subaru de Krizan, que foi oitavo. Entretanto, na frente, Cesabo tenta subir ao pódio do troféu, mas Dan Girtofan, com tempos muito bons na 2ª etapa, faz-se as contas no 3º lugar a 22 segundos de Rashid Akatebi, um Skoda Fabio R5 que foi 2º classificado e somou importantes pontos para o campeonato. 4º medium continue, 100º, up, over small crest, 70º, right, 6º, short, blind, 70º, dark, 100º, left, 4º, plus long, 170º, left, 6º, short. 20º, left, 5º, left, 7º, left, 50º, left, 4º, long, left, 30º, left, 4º, minus, up, long. 11 provas especiais de classificação realizadas, 10 vitórias para o jovem talento Simón Tapestini, que foi muito rápido desde o início até o fim. A equipa com o Ford Fiesta R5 ganhou a primeira etapa de um novo troféu, o Rally Arad, 8ª edição. Foi então o resumo do Rally Arad, a primeira etapa deste TER, já em estúdio, Duarte Lagos, comentador RTP, o ex-comentador agora a outras funções. Boa noite, Lagos. Sobretudo, quesito a tua presença, uma pessoa também por dentro agora da organização e também já mais com outras fontes de informação, este TER poderá ser a solução? Na tua opinião? Antes de mais boa noite, neste momento a solução se calhar ainda é um pouco cedo para podermos dizer que o será. É uma boa iniciativa? De qualquer forma sim, eu acho que sim, e isto pela seguinte razão. Nós neste momento temos o Rally Vinho Madeira, que é a prova pontuável para o European Rally Trophy, portanto são provas sob a alçada da FI e da Federação, da FEPAC. Temos o Iberian Rally Trophy, que é para a Península Ibérica, campeonato nacional de ralís e o campeonato regional. Pela primeira vez, até porque é o primeiro ano, existe este TER, que é o Tour European Rally, e foi criado justamente, se calhar por duas razões. Essencialmente porque algumas destas provas, até são provas que, e nós já tínhamos comentado e falado disso também anteriormente, são provas que pertenciam a outros patamares, digamos assim, de provas FIA, perderam esse estatuto, eram provas que pertenciam ao antigo IRC e depois ao IRC, já não estão neste momento, e ficaram órfãos, entre aspas, daquilo que são as principais categorias em termos de... Poderá haver aqui um boloto que realiza isso. Exatamente, e estas iniciativas aparecem justamente porque existem aqui regiões que são muito fortes em termos turísticos, no caso da Madeira, por exemplo, e que se juntarmos esta parte da competição automóvel, traz mais valias para a região. Até porque o TER é criado essencialmente com essa intenção, é criar regiões onde possa, depois nos rally villages, que são aquelas promoções que são feitas nos próprios rallies, promover a região, promover aquilo que é a sua história, a sua gastronomia, e tudo aquilo que é depois a envolvência também à volta da própria prova. Se nós olharmos à lista de inscritos, não encontramos aqui inscritos que possam justificar, por exemplo, uma presença assídua no UNTER. Mas o custo de transporte lá está. Mas exatamente, depois também a parte de transporte, para a não ser, é mais fácil para estas equipas, mas temos de ver a vertente de promoção turística. E sendo o primeiro ano, tendo a pena das quatro provas, com uma extensão provavelmente de seis para o próximo ano, é isso que já se fala, exatamente, poderá criar aqui uma envolvência maior, até porque se nós formos a ver em termos de canais de distribuição para os mídia, não só nas redes sociais, portanto, tudo aquilo que é a informação através da comunicação, através das próprias redes sociais, existe uns associados, que é a Fox Sport e a Motors TV. Não existe aquele peso do maior ao suporte, por exemplo. Mas é o primeiro ano, acredito que seja passo a passo, e é sempre importante, como organização fundadora deste projeto, ter já um pé dentro, porque isto no futuro depois pode acabar por trazer benefícios para aquelas provas que foram um pouco excluídas ao longo do tempo. E nós não sabemos o futuro. Isto pode ver aqui acontecer, como, por exemplo, nós tivemos o exemplo do Rally da Irlanda, que faz parte do ERC, que já anunciou que não faz 2017 por questões orçamentais. Mas vamos ver até que ponto algumas destas provas até não podem vir a pensar em incluir o TER em detrimento do restante, por questões de orçamento e questões que depois são analisadas e assim de ser. Estás nesta prova, também no Transfunções, Carrezer, como é que tem sido? A experiência serás dos olhos da organização, não é assim? Sim, exatamente. E isso é uma situação que eu aproveito também justamente para poder dizer às pessoas, porque eu vejo também algum entusiasmo à volta disto, porque o Francisco Abreu acaba por ser o campeão nacional de velocidade e traz uma viatura que é o 208R2. O Francisco, essencialmente, tem aqui um dever e ele tem consciência disso. É uma viatura zero, é a viatura de segurança, ele tem que ter toda a sua atenção virada para aquilo que é a viatura que antecede os concorrentes cordometrados e o seu parecer sobre a classificativa é importante. Portanto, nós não estamos aqui para fazer tempos nem nada do género. E outra situação também é aproveitar esta oportunidade para ter um conhecimento daquilo que é uma envolvência de um rally, porque não é a sua realidade. E, acima de tudo, também um pouco agradecer aos seus patrocinadores que é do campeonato que está a fazer no Continente de Velocidade. Nada mais do que isso. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é cumprir os deveres de viatura zero para a organização e tentar informar ao máximo aquilo que está a acontecer na estrada. Quem é que vai fazer o rally vinho a dar? Em princípio, será aquilo que fizemos no menor tempo. São contas fáceis de fazer. Exatamente, são contas fáceis de fazer. Agora, se me perguntar quem é que vai fazer no menor tempo, eu posso apontar aqui para um lote de 5, 6 equipas que vão disputar os primeiros lugares. E eu acredito à semelhança daquilo que é o ano passado, o primeiro e o segundo acabaram com uma distância de 5 segundos. Eu penso que este ano, em circunstâncias normais, calhar temos 3, 4, 5, 6 equipas a lutar pela vitória na última classificativa. Muito rapidamente, para fechar 10 segundos, uma pela população e ao público. Sim, e agora vou puxar também o meu papel de segurança, viatura zero. Aquilo que nós pedimos é que realmente as pessoas desloquem-se atempadamente para as classificativas, procurem um local seguro, tenham atenção às viaturas que passam, porque existe sempre o 3-0, o 2-0, o zero que passa 10 minutos antes do primeiro concorrente e acima de tudo divirtam-se e desfrutem do Rally Vinho Madeira porque realmente é uma festa madeirense, é um rally que é sempre um prazer para quem faz, para quem participa e para quem vê. Duarte Lagos, muito obrigado. Nós vamos estar aqui para lhe contar todas as histórias de mais uma edição. Está tudo dito para hoje. Boa noite, até amanhã, o check-down e o arranque do rally com a primeira prova especial de classificação. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri